Mais a exterior, agora vamos para onde estava, como estava aqui, estava mais normal. Aqui temos outro exemplo de dar, não é este difícil, eu vou ficar aqui em cima da memória, e aqui embaixo tem uma cafetaria que é um sítio, o sítio, o sítio, o sítio, o sítio, o sítio.